Música Um dia histórico para Porto Alegre e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Na manhã desta quinta-feira foi lançada a pedra fundamental das obras de expansão do aeroporto de Porto Alegre. Esta pedra fundamental simboliza muito mais que o início de uma obra. Ela materializa o começo de uma nova realidade no nosso país. É uma obra muito esperada, muito desejada, mas que cada vez que dá um passo como este, da pedra fundamental, com certeza esta obra está mais próxima da esperança de todos os gaúchos. Para a realização da fase 1B da obra, que é essa que teve início hoje, serão investidos 1,5 bilhão de reais. A expectativa é que a expansão do terminal seja concluída em 2019 e a ampliação da pista até 2021. Além da ampliação da pista e das obras no terminal, as vias de taxiamento serão adequadas e melhorias no sistema de drenagem também serão realizadas. Um aeroporto moderno e eficiente. Nós temos que crescer. E para fazer isso, nós precisamos de um terminal, mas nós precisamos de um caminho, especialmente de um caminho. Porque com um caminho longo, podemos atratar mais voos internacionais. E para fazer isso, nós precisamos de um caminho.